E aí galera, só de boa! Tranquilidade, fazendo umas curvas agora nessa serrinha agora aqui, túnel aqui é bom, a molecada acelerando o túnel é foda, é o bagulho estrala, o Brunão desenrolando! Lembrando que estou a 120 por hora sempre! Vai ser chique o rolê hoje em galera, vai ser bacana mesmo! Lembrando que não podemos abusar porque nós estamos com garupa né? Olha o senhor Zé passando com a sua Kavazaki preta e seus Akapovic estralando! O negócio deu uma estreitada de vez em quando aqui mano, no bagulho! Os caras não abrem mano, é foda né? Está da hora o rolê, está começando top! Estamos quase chegando para encontrar outro pessoal agora, vocês vão ver lá, mais uma galera chegando de lá e vamos reunindo e acelerando, o bagulho está da hora! Eita pneu bom de fazer curva esse hein! Fala sério o bagulho! Desce lindo! Já estamos nos acostumando com ele ainda, a gente andava com o Road 2, ele é um pouco mais reto, um pouco mais difícil de descer, esse aqui não, esse aqui já cai, se você puxou ele vem macio na curva! Olha os Fusca no bagulho ó, se liga na... Vai ter encontro de Fusca aí mano, no negócio hein! Show de bola! É isso aí galera, vou desligar por aqui o vídeo! Passar mais esse túnel aqui primeiro né? Nossa, vários Fusca mano! Estão indo para o mesmo rolê eu acho hein! Falou galera, abração aí! Fui hein!